Olá gente, eu venho até vocês fazer um agradecimento. Agradecimento pela imensa rede de solidariedade, de carinho e de respeito que vocês tiveram comigo no enfrentamento a essas acusações absolutamente sórdidas que envolveram a morte do querido Santiago, o cinegrafista atingido de forma tão violenta e tão inaceitável na última manifestação. É, todos vocês acompanharam que uma emissora de TV tentou, de forma muito vil, sórdida, associar o meu nome a esse episódio, tentando utilizar da palavra de um advogado numa ligação que só ele recebeu, que ele diz que uma manifestante disse, que diz que não disse, o delegado não se pronuncia, uma fragilidade absurda na denúncia, mas que vira uma acusação num programa de rede nacional de TV. Todos estão percebendo o quanto tem interesses por trás disso e de alguma maneira estão reagindo. Nós respondemos a todas as questões, não deixamos uma única pergunta sem resposta. Respondemos até aquilo que não nos perguntaram porque não havia acusação. É só vocês procurarem nas nossas redes sociais que todos os pontos, sem nenhuma exceção, estão ali esclarecidos, definidos, porque nós não temos o que temer. Nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar cumprindo o papel que nos cabe na construção de um mundo mais justo, lutando contra a violência como sempre fizemos, lutando contra todas as formas autoritárias como sempre fizemos, nos diferenciando de atos violentos, que a violência pra gente nunca foi nem método e nem princípio, mas não vão conseguir nos destruir. Nesse momento agradeço muito a todos vocês, principalmente a esses jovens que de forma criativa criaram a página no Facebook Eu Tenho Ligação com Marcelo Freixo. Se utilizaram do humor, se utilizaram inteligentemente da ironia, pra debochar de um poderoso meio de comunicação que acha que pode ter controle e pode triturar a vida de qualquer pessoa. Não vão triturar a minha vida e nem os meus sonhos. Nós vamos continuar na luta. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.